Eu vou dar uma dica de aproveitamento de um resíduo, que é a casca do ovo, que nós podemos transformá-la num adubo para o solo, fornecendo cálcio para as plantas e também num corretivo da acidez do solo. E esse processo é bem simples, depois que a gente consome o ovo, basta que a gente deixe a casca num ambiente bem arejado, assim pode ser numa peneira para ele ficar bem arejado e depois a gente pode bater num liquidificador, deixando a partícula bem fininha, os grãos. E a aplicação, vai ficar uma farinha assim, a gente pode aplicar diretamente no solo, nos vasos, vai fazer um canteiro de hortaliça, pode usar cobrindo assim toda a superfície do solo, mais ou menos cada seis meses. A casca do ovo, ela é rica em cálcio, tem um pouquinho de magnésio e um pouquinho de fósforo, que são macronutrientes, que a planta precisa em grande quantidade, liberando mais nutrientes, diminuindo o alumínio tóxico. E é um aproveitamento de um resíduo que iria para um lixão, sujando mais o nosso ambiente e a gente está transformando, dando um uso nobre para algo que ia ser entulhado em qualquer lugar. É isso aí, casca do ovo como corretivo da acidez do solo e como adubo também para as flutas.